Mais uma vez a gente veio aqui na Evolução K, Kaczynski. Você ainda não conhece a Kaczynski? Está perdendo muito, não é isso? Motão, né? Além da moto, está perdendo no preço, né? O preço, bacana. Está gastando demais. Falar uma coisa assim, eu conheci a GT 250. Eu conheci, mas assim por foto, assim, agora eu quero saber como é que eu faço. Ao vivo. Está aqui na loja. Aqui na loja, tia. Veja bem essa moto. Olha que lindona essa moto. É uma forma de pilotagem diferente. Essa aqui não é muito esportiva. Não fica muito deitada no volante, fica com ela mais em pé. Correto. É uma moto 250 com dois cilindros, um V, né? V2, injeção eletrônica. Certo. Freio disco dianteiro, freio disco traseiro. Isso já é uma coisa fantástica. Muito bom para a segurança do piloto. Certo. Banel digital. Uma moto com 32 cavalos de potência. 32 cavalos de potência? 32 cavalos. Quais as coisas que a gente encontra? Só vermelho? Vermelho e preta. Oh, que bacana. Então pode escolher. Essa aqui que a gente tem em casa é uma promoção bem interessante. Essa aqui é a bacana. Ela é 11,12. Tá? Certo. Ela é ano 2011, modelo 2012. E 12. Com um preço... Vamos falar? É um preço. Ah, vamos falar. Vamos falar, vamos falar então. Atenção. Atenção. 10, 10, 10, 990. 10, 990. Você já está levando essa GT 250. Uma moto extremamente linda. É um design fantástico. Você vai tentar uma moto nova, uma moto com freio a disco. 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. 32 cavalos. Cavalos de potência. Agora é o seguinte. Posso parcelar isso? Como é que funciona a negociação aí, Adinho? Se você quiser hoje, nós conseguimos até juros zero. Não vou falar muito. Juros zero. Juros zero. Zero, zero. Tem que falar baixinho, senão o concorrente vai estar enlouquecido. Mas para o cliente que está em casa, a gente consegue até juros zero nessa moto. Vem aqui falar com o Adinho, ele está esperando por você. Quiser dar uma voltinha na moto, experimentar, levar para a esposa aqui, né? Que é ela que decide bastante. Ela que decide. Então assim, está aqui a moto esperando por você. Casins, que é uma marca que está crescendo cada vez mais. A gente cada vez mais vê essas motos no mercado. Na rua aí, não é verdade? Isso, isso. E tu falou, até vou abrir um parênteses então no teu comentário. Quero deixar bem claro. A gente está com um ano, vamos fazer agora em setembro um ano de loja em Maral. E aqui em Paz Fundos já estamos com nove meses de loja aqui. A gente já está em terceiro lugar na região. Sucesso total de vendas. Por quê? É uma moto de qualidade sim. É uma moto que tem, digamos, o pós-venda. Deu algum probleminha, pode trazer aqui. Tem um mecânico, tem oficina. Tem peça, tem tudo aí. Está tudo na mão. Então não perca dinheiro. Vem aqui para a Casins, que é a Evolução K, que fica na Avenida Brasil. Qual o endereço? Certinho? 1035. 1035. E o telefone? Do ladinho da automação, tá? Fácil de você encontrar. Qual o telefone aqui? 3622-2272. O Edinho e toda a equipe dele está esperando por você. Vem para cá aproveitar essa moto e as outras.